Eles estão ali. Já vi? É o meu pai. O quê? Onde? Olha só! Que demais! Esse sim é meu pai! Inacreditável! Ele está lutando de igual para igual por Deus da destruição? De igual para igual? É claro que não! Eu acho que ele está muito melhor e já superou o Deus!